Olá pessoal do Youtube, hoje eu vou fazer o meu primeiro vídeo do canal Como o tempo está chuvoso eu não vou mostrar muito a minha horta porque está muito molhado, mas hoje eu vou ensinar vocês a plantar em vargas Eu estou aqui de volta com duas mudinhas de morango Essas duas aqui que eu vou plantar dentro do meu pote Eu estou aqui com um saco de composto orgânico Bom Jardim que é terra preta, esterco de galinha e casca de acasso E esse aqui é outro composto também de esterco de suíno puro e serragem de eucalipto E eu estarei usando também farinha de osso para adubar a terra Vai ficar bem boa porque o morango precisa de bastante nutrientes Estou com o vaso furado aqui que nem vocês estão vendo Eu não sei quantos litros é Mas vai dar certo E esse daqui é brito que eu vou botar embaixo Eu não tenho argila expandida, foi a única que eu consegui aqui Por causa da chuva, está me atrapalhando bastante E é isso Agora eu estarei mostrando passo a passo para vocês A qualidade do vídeo não vai ficar muito boa Mas eu vou tentar mostrar um pouco para vocês A gente pega a brisa Coloca no fundo do pote Vai ficar desse Eu não vou botar muito perto porque é poucos furos e já tem meio certinho ali Aqui eu usei a terra preta Notem que ela é um pouquinho mais grossa E a outra, o composto de suíno é um pouquinho mais fino Ele cai mais fino e essa cai mais grossa Eu vou misturar os dois Os dois é praticamente a mesma coisa Um é composto de galinha e o outro é dejeto de porco Suíno Depois de misturar bem a terra A gente vai adubar um pouquinho A mínima coisa para não ficar muito forte Para não morrer a planta Ela não suporta muito na hora que for plantada Voltando aqui para a minha jardineirinha Eu vou pegar um pano bem velho Que a gente tiver Eu peguei de uma camiseta Não sei se vocês ouviram o que vocês tiveram aqui E arruma bem ali no cantinho Para cobrir bem as britas para a terra não passar ali Agora eu vou começar a cobrir o balde, o pano e as britas com terra Não dá para enxergar muito Ainda mais porque é preto Isso atrapalha Você vai desmanchando os torrãozinhos E vai largando Eu estou usando essa terra aqui Porque o tempo está muito chuvoso Faz dia já E é o meu primeiro vídeo Como é o meu primeiro vídeo Eu quero mostrar o melhor possível para vocês Agora eu estarei completando de terra E já estarei mostrando o próximo passo Agora eu arrumei uma claridade Eu vou adubar um pouco com farinha de osso Vou botar um pouquinho de farinha de osso Para adubar bem a terra Não vou botar muito para não matar a planta De morango Aqui foi só um punhadinho Agora eu misturo bem até A farinha de osso é ideal para fazer o transplante de mudas Colocar mais um pouquinho Para misturar bem E agora eu estarei transplantando as mudas de morango para a terra Eu estou aqui com as duas mudinhas de morango Morango híbrido Eu compro da floricultura Eu compro da floricultura Sandrinha Mudas de flores Chás e temperos Agora eu estarei fazendo o transplante para a terra Aqui Eu vou abrir uma cova pequena Não muito grande Estou fazendo com a mão Porque eu acabei quebrando as minhas duas A pazinha que eu tinha E daí agora Até eu conseguir outra Daí vai ficar difícil Só relembrando Antes estava bem escuro Eu vou relembrar vocês de como eu fiz o vaso Eu peguei o vaso Até essa marquinha aqui Eu botei a pedrinha Coloquei o pano por cima Para drenar bem a água Lembrando que tem os furinhos embaixo do balde É esses dois furinhos aqui Aqui tem dois Aqui tem mais dois Aqui tem mais dois Daí eu coloquei as duas misturas de terra Uma que era terra preta Com esterco de galinha E de farelos de acássia E a outra que era de esterco De porco Ou esterco Misturar Misturei com um pouco de farinha de osso Para mudar as técnicas Eu estarei pegando a mudinha de morango Cuidado na hora de tirar Eu vou dar um pausa no vídeo Mas eu logo estarei gostando Porque vai ficar bem ruim Eu tirar com uma mão só Eu já estou com a mudinha de morango Já a cova já está bem aberta Eu vou colocar dentro dela Endireitar Cuidado para não quebrar o torrão Você pode estar tirando um pouquinho Mas é bom sempre deixar Essa mudinha de morango que eu comprei Já tem até uns moranguinhos Não vou encostar bem para não Inchar eles Agora eu estarei cobrindo com a terra Lembrando que Eu vou botar terra até Essa marquinha que tem aqui Conforme for crescendo Eu vou acrescentando Minima coisa de terra E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, a primeira mudinha já tá colocada e você faz a mesma coisa na segunda pra plantar a segunda mudinha. Pronto, aí está minhas duas mudinhas de morango. Logo após você passar ela, replantar ela do potinho pro vaso atual, você rega ela, não precisa regar muita água, quando ela começar a sair aqui embaixo, você já para. Não precisa nem esperar chegar, bota pouquinho só porque a muda ainda não pegou no vaso bem pegadinho. É isso, quem gostou do vídeo, clique em gostei, compartilha, ajuda o meu canal, se inscreva e você estará ajudando eu a criar mais novos vídeos. Muito obrigado.